Você sabe a diferença entre os equipamentos da Qualypix? Você quer saber como essas soluções podem trazer diferencial para o seu negócio? Então fica aí que é sobre isso que a gente vai falar hoje. São principalmente quatro soluções. As telas interativas, as lousas interativas, os monitores touch e o video-all. As telas interativas são fornecidas entre 23 e 75 polegadas. Elas transformam TVs convencionais em TVs touchscreen. É isso mesmo. Essa TV comum que você tem na sua empresa de LED ou de LCD, elas podem ser transformadas em TVs touch. Você vai receber um dispositivo infravermelho, uma moldura infra-red com um vidro ultra-resistente e um cabo USB. Vai receber também um kit de fixação. Ao receber o produto, você pode fazer a instalação, uma instalação simples com esse kit de fixação. É um produto plug and play, fixou, conectou no computador. Importante, você vai precisar de um computador também. A partir desse ponto, você já tem função touchscreen total. Pode acessar site, qualquer software do seu computador. Se você precisar de anotação com caneta digital, borracha digital, aí sim você vai precisar instalar um software bem leve. Essas telas interativas, elas são fornecidas com TVs. A gente tem essa opção de fornecer a tela touch com TV de mercado. E essas opções estão no departamento TVs. Essas TVs com as telas touch também são fornecidas com mini PC. A segunda opção é a lousa digital de 80 polegadas. A lousa interativa ou a lousa digital, ela é um quadro branco com superfície XPS alumínio que recebe a imagem do Datashow. Importante que a lousa trabalhe com o Datashow e não com a TV, como a primeira opção. E a lousa digital possibilita a função touchscreen. A outra opção é o monitor touch. O monitor touch é tamanho único, 65 polegadas. Ele tem um diferencial que ele já possui um sistema operacional embarcado, que é um Android para monitores. Outro diferencial é que ele possui um vidro anti-reflexo. Já a solução de videoall são aqueles monitores que trabalham sempre um ao lado do outro, com aquelas bordas bem fininhas que formam uma imagem só. Essa solução é ideal para grandes empresas, para visualização de resultados, Power BI, dashboards, ou para o mercado publicitário, que nós chamamos de digital signage, que aí sim já trabalha com uma imagem só, sempre com fins publicitários. Essas são as soluções principais. Eu tenho certeza que a solução da Qualypix, você vai trabalhar sempre com 100% de confiança, porque a gente sempre trabalha com equipamentos excelentes e o atendimento excelente. Estamos à disposição a qualquer coisa e muito obrigado!